No meio de hoje eu vou testar o celular mais resistente do mundo Esse aqui é o meu celular Sempre que eu deixo ele cair, isso aqui acontece O último celular resistente que fizeram de verdade Eu tenho ele guardado até hoje Isso aqui é simplesmente um Nokia tijolão Meu primeiro celular era tão resistente, mas tão resistente que eu tenho ele até hoje Não quebra Pesquisei na internet e encontrei um celular que prometia ser o mais resistente de todos os tempos O nome desse celular chama simplesmente BlackVille Tá custando quase 4 mil reais Mas tá falando que o nosso celular é resistente a água, resistente a calor, resistente a frio, resistente a queda, resistente a poeira Então eu acho que eu vou comprar esse celular pra ver se isso é realmente verdade Como essa compra veio da China, demorou aproximadamente 15 dias pra chegar Mas finalmente o nosso pacote chegou A caixa desse celular, mano, ela é diferente Essa aqui é a caixa de um celular normal E essa aqui é a caixa do nosso BlackVille Esse vídeo aqui não é uma publicidade, eu vou realmente testar esse celular pra valer Mano do céu, olha o naipe do celular, velho Juro pra vocês Esse BlackVille ele consegue ser maior do que o iPhone 14 Pro Max E dá pra ver que ele não é só maior, como ele é bem mais grosso O iPhone pesa simplesmente 251 gramas Enquanto o celular mais resistente do mundo pesa simplesmente 521 gramas Mais do que o dobro Ele vem com uma cordinha também pra você prender ele no seu cinto Se você trabalhar com construção, por exemplo E ele tem algumas funcionalidades que os celulares comuns não tem Ele tem uma lanterna diferenciada que é muito forte Olha isso aqui, dá pra ver que é uma lanterna, mano Que é diferente das dos outros celulares Você consegue usar ela e ela ilumina muito Olha que doideira Não é o flash igual do iPhone, é uma lanterna mesmo, tá vendo? Ele tem outras funções como medidor de altura Clinômetro Transferidor Barômetro Medidor de distância E várias outras ferramentas literalmente boas pra obra Achei o celular bem interessante Só que eu acho que chegou o momento da gente colocar ele pro nosso super teste A embalagem dele falava que ele era a prova de água Então vamos ver se ele realmente aguenta Vamos ver se o nosso celular sobreviveu já no nosso primeiro teste No primeiro teste aquático ele continua ligando Olha isso, mano Ele tá literalmente tudo debaixo d'água Tô balançando ele porque geralmente é isso que estraga os celulares quando tá debaixo d'água, né? O movimento que acaba entrando a aguinha nas frestinhas Nada aconteceu Será que ele aguenta a movimentação de uma máquina de lavar pesada? A máquina já tá ligada E ó, vou pegar aqui o nosso celular Vou colocar ele aqui dentro E ó, a máquina de lavar tá batendo com o nosso celular lá dentro É como se eu tivesse colocado o meu celular literalmente em um liquidificador gigante Vamos ver se ele sobreviveu E... Nada aconteceu Agora a temperatura normal a gente viu que ele resiste Agora vamos colocar numa água fervendo A água já tá extremamente quente E eu vou colocar o nosso celular bem aqui dentro Vou deixar ele aqui por alguns minutinhos pra ver o que vai acontecer A água já até parou de ferver E vamos ver agora o que aconteceu com o nosso celular Deixa eu ver Tá vivo E sem nenhum arranhão A maioria dos celulares comuns eles não resistem a uma simples queda Quando você deixa cair do seu bolso Quando você esbarra e ele cai de uma mesa Vamos ver se esse celular passa pelo primeiro teste Uma altura média vai ser mais ou menos um metro e meio Vou soltar ele dessa altura Três, dois, um e... Pareceu uma pedra caindo no chão Eu fiquei com medo de quebrar o piso E, bom, pelo visto nenhum arranhão no nosso celular Separei agora alguns tipos de pedra e pisos diferentes Que a gente usar na construção das nossas casas E o meu leitinho vai ser bater o celular nessas coisas E ver quem quebra primeiro Se é o celular ou se são os pisos Vamos começar com esse piso mais fininho aqui Como vocês podem ver Usado literalmente em construção de casa Segurança em primeiro lugar Já possei o nosso piso E agora vamos ver o que que acontece Vou bater de frente assim, ó Que a tela geralmente é a parte mais sensível de um celular Três, dois, um... Acho que eu tenho que bater mais forte Mano, eu tô chocado Nosso celular tá literalmente intacto Peguei essa pedra aqui, ó Que é uma pedra bem mais grossa Nitidamente bem mais resistente E vamos ver o que acontece Três, dois, um... Ah, duvido, mano Quebrou extremamente fácil E o nosso celular segue intacto Próximo nível eu já tô com medo Olha isso aqui É o mesmo piso da minha casa praticamente Olha a grossura É mais de um centímetro de espessura Eu tô com medo do celular quebrar Três, dois, um... Esse aqui é duro, tá? Mano, essa eu tive que bater com muita força Na parte que eu bati, ó Deu pra ver que ficou esbranquiçada Mas é só limpar que tá sem nenhum arranhão E o celular segue funcionando Mano, eu tô chocado Preciso pegar alguma coisa mais resistente Isso aqui na minha mão É simplesmente uma telha Que as pessoas usam pra colocar no telhado Se aquela pedra foi difícil de quebrar Isso aqui vai ser muito mais Então eu acho que eu vou ter que jogar Pra ter força pra quebrar Três, dois, um... E eu joguei com muita força Juro, vocês não tem noção A força que eu fiz E o nosso celularzinho Segue literalmente intacto Peguei literalmente a coisa mais dura que tinha Que era o próprio tijolo Que a gente tá usando Pra segurar as coisas E mano, você pode chutar uma parede Você pode dar um soco numa parede Você pode jogar uma coisa na parede Que o tijolo não quebra Vamos ver se o celular consegue Bora pro teste Mano, pela força que eu bati Eu acho que deu ruim, hein Deu nada, mano Deu nada na tela Só tá sujo aonde que eu bati com o tijolo Mas esse celular realmente é indestrutível Ah, Reinaldinho, é indestrutível nada Esses desafios que você tá fazendo Que são muito fáceis Eu acabei de quebrar um tijolo Como é que você tá falando Que os desafios são fáceis? Ah, Reinaldinho, mas com o tijolo é mole Quero ver você, sei lá, bater um prego com esse celular Caramba, Luiz Um prego é uma coisa muito difícil Mas eu topo o seu desafio Mas se o celular conseguir bater um prego inteiro Você e todo mundo que estão vendo esse vídeo Vão ter que deixar o like Tá bom Seu vídeo vai ter zero likes Porque com certeza esse celularzinho vai quebrar Pegue essa madeira desse negócio Que tinha aqui em casa E eu vou tentar literalmente Ver se eu consigo bater um prego nela Se liga só na grossura do prego Que eu vou tentar bater Ó O prego já até grudou na madeira Tá dando muito certo Ó Caraca, eu fiz muita força Tipo assim Mas pregou? Caraca, mano Eu tô chocado com esse celular Eu vou ter que deixar o like nesse vídeo O celular realmente conseguiu bater um prego Ele continua funcionando Deu pra ver que deu uma desgastada Na borracha Onde a gente bateu no prego Tá vendo? Agora eu apelei, galera Eu vou simplesmente, ó Joguei o celular Nada Eu joguei ele com força Dei várias marteladas e nada Esse carro aqui Pesa mais de uma tonelada Eu já esmaguei várias coisas Usando essa roda E eu vou passar com esse carro Literalmente em cima desse celular Vou pegar o celular então E ó Vou colocar bem aqui Debaixo do pneu do carro E vamos passar com o carro Então por cima em três Dois Um e Ele tá de boa O negócio É que o show Ficou com um buraco Com a marca do celular Ó Deu pra ver, ó Que sujou bem o celular Mas é só a gente limpar bem a tela Mano do céu O celular tá funcionando Tá com as marcas do pneu Deixa eu ver a câmera Deixa eu ver a câmera A câmera continua funcionando normal Mesmo depois de passar com o carro De mais de uma tonelada Em cima dele Eu decidi colocar o celular Na prova mais tensa de todas Eu vou jogar simplesmente Esse celular De cima do telhado E se ele continuar funcionando Depois disso Aí eu desisto Mas antes disso Eu vou jogar ele da escada Vai lá, celular É Vai ter que ser do telhado mesmo Já tô literalmente No telhado da minha casa E é uma altura de praticamente Quatro andares Chegou o momento da verdade Coloquei a câmera do celular Filmando também E vamos ver Três Dois Um Caiu igual uma pedra Dá pra ver que ele tá gravando ainda E... Duvido Duvido E o único dano que a gente teve no celular Foi pequenos arranhões aqui na parte metálica Bem pertinho da câmera Aqui E um arranhãozinho aqui A tela do celular tá perfeita Totalmente funcionando E agora sim Eu tenho certeza que é impossível Destruir esse celular Mas se vocês quiserem muito Eu posso fazer uma parte 2 Colocando desafios ainda mais extremos Nesse aparelho E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal